Short, deixa eu falar pra você do biscoito que é delícia, olha o biscoito que é delícia, olha o biscoito que é maravilha, que é delícia, que é gostoso, eu tô falando do biscoito de anjo, é, sábado promete né, vai fazer uma viajinha, hein, vai fazer a feira né, hoje é sábado, hoje é sábado, tem que fazer a feira, quando você estiver passando na sessão de padaria, sessão de produto regional, leva o biscoito de anjo. Ali, é difícil hoje chegar no estabelecimento comercial né, uma padaria, lanchonete, bodega, conveniência, tem, todo canto tem biscoito de anjo, procura o biscoitinho de anjo, bota lá, acalma, biscoito de anjo, olha, é uma delícia, é um presente pra sua mulher, você já, qual foi a última vez que você deu um presente pra sua mulher, hein, hein, olha, deu um biscoitinho de anjo, quando você entregar ela, amor, comprei pra você, ela já vai perguntar o que foi que aconteceu, hein, é, porque é um, é bom presente, biscoitinho de anjo pra você, isso aí, olha, são quatro sabores, tem um de leite, tem um de nata, tem um de coco e tem também um de maracujá, que é uma delícia, são quatro sabores que você deve ter, olha, isso aí é o de maracujá, isso é uma delícia, olha o de maracujá, é a delícia, é, é, olha só, pra você é super gostoso, nata derreta na boca, o de coco é crocante, é o de leite, foi o primeiro que é uma maravilha, tem também o de maracujá, que você sente o aroma da fruta, são quatro sabores deliciosos, você vai encontrar sempre na seção de padaria, quando chegar numa, numa, no supermercado, procura na seção de padaria, loja de produto regional, coloca um sabor de cada, no carrinho, aí você vai utilizando durante a semana, é bom pro lanche da criançada, é bom pra, pra conveniente, é, 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 aquele momento conveniente, vai receber uma visita, é, procura o biscoito de anjo, viu, Josimar, procura, quase que engancha, é, procura o biscoito de anjo com vocês aqui, beijo Josimar, ó, o telefone de Josimar, o telefone de Josimar, o telefone de, é Josimar, Josimar, aqui ó, 996255783, manda aí, vê se ele não te responde, peça pra ele gravar um áudio pra você, vê se não é ele mesmo, pode, não, esse é telefone comercial, não, esse é o telefone dele mesmo, diga aí, manda mensagem pra ela aí, Josimar, eu quero ter biscoito de anjo aqui, mas é tu mesmo, pra você ver ele gravar um áudio, ele vai com a voz, vai ver o da, suiu sim, beijo, falei do biscoito de anjo, a delícia do dia, Josimar, aonde você anda nessa hora, é, né?